Aqui eu encontro com os serranos na TV Em nome da família Xeloquedo Quero prestar uma homenagem especial a todos os pais e filhos Que cultivam e cultuam a tradição gaúcha É pai pra filho, uma marca velha que a gente gravou no Portal Gaúcha Meu filho, prepara um mato e senta ao meu lado Vamos frosear Escute com atenção o que esse velho tem pra falar Há muito tempo que eu venho cansado de peliar Com o peso da idade que está me castigando Vivi na lida gaúcha, a vida mais linda de se viver Hoje estou velho e cansado e meu legado é pra você De pai pra filho é o meu pedido Deixe minha alma viver em cada canto dessa terra Que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida com cada canto dessa terra Que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida com cada canto dessa terra Conserve os costumes que trago o cavalo arado Já está cansado, já está cansado, quer descansar Meus olhos já não me ajudam As pernas tremendo, já está cansado, já está cansado A minha voz ficou rouca Deixe minha alma viver em cada canto dessa terra Que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida com cada canto dessa terra A lida com cada canto dessa terra Que eu deixo para você Conserve os costumes que trago o cavalo arado A lida com cada tradições do pago Não deixe morrer Não deixe morrer Não deixe morrer